Olá gente, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais um vídeo aí pro canal, né? Hoje quinta-feira, dia 6 de agosto. Aqui amanhece friozinho, daqui a pouco esquenta e daqui a pouco esfria novamente. Mas eu amo o fio, eu particularmente amo esse clima, tá gente? O frio. Gente, vou iniciar mais o vlog aí com vocês, né? E você que tá vindo pela primeira vez aqui no canal, gente, me assistindo aí pela primeira vez, esteja muito bem-vindo, tá? Sinta-se em casa e vem fazer parte da minha família também, né? Basta se inscrever aí, tá? No canal, aí embaixo, tá gente? E deixar aquele like. Ah, e não esqueça de compartilhar o canal, tá gente? E você que não quer perder nenhum vídeo aí do canal, ative as notificações através do sininho e coloque em todas que aí vai notificar tudo que eu estiver gravando, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Bom, gente, então hoje eu quero estar compartilhando aí com vocês parte do meu dia, né? Hoje eu quero estar cuidando um pouquinho das minhas plantinhas. Essa semana eu comecei a fazer uma organização dos meus armários, né? Desde semana passada eu tô fazendo isso aos poucos, né gente? Tirando o que eu não uso, vendendo algumas coisas, já vendi bastante coisas, tá gente? Que eu não tava utilizando, deixando o que eu realmente uso. Desocupando o armário lá de trás, que eu falei que eu tô querendo vender, né? Já desocupei todo ele. Ontem fiz uma faxina também de coisas pra jogar fora lá na área de trás, né? E hoje eu quero assim, eu vou mostrar pra vocês como é que tá mais ou menos, né? Que não tá bagunçado, gente? Que eu tô fazendo aos poucos mesmo, né? E hoje eu quero mais focar nas minhas plantinhas. Porque já perdi muita plantinha, gente, já morreu muita plantinha. E assim, eu procuro tomar cuidado, eu compro adubo, eu troco a terra, eu compro aquelas vitaminas. Mas eu não sei, minha casa é o sol da tarde. Porém, a minha garagem lá onde eu coloco a maior parte das plantas é coberta. Mas pega claridade. As que estão na frente, que pega o sol, que é aquela samambaia, né? Como eu postei aí no Instagram, ela tá muito bonita. E eu queria até, inclusive, comprar dois vasos pra dividir ela, porque ela tá muito grande, gente. Ela tá tomando a parede toda e eu quero colocar mais mudas dela pra cá, perto da minha porta, né? Mas eu vou tá colocando os remédios aí, vou mostrar pra vocês como é que tá minhas plantinhas. E a minha costela de Adão, tá, gente, ela nasce, ela sempre tá nascendo folhas novas, mas ela tá ficando amarelada. Mas desde quando eu comprei ela, foi assim, tá? Ela não, ela sempre tá nascendo, mas eu não sei, não sei o que que tem, né? Ela só, não sei qual a doença dela, né? Acho que ela tá doentinha e ela tá. Então, ontem, nas minhas organizações lá atrás, eu achei o remédio que eu tinha posto em uma outra planta e ficou boa, né? E eu vou tá colocando nela aí e nas outras que tão morrendo, tá bom? Bom, gente, você que tem dica aí de plantas, como cuidar, né? Vou mostrar as que eu tenho. Deixa aí nos comentários, tá? Pra eu tá seguindo aí as dicas de vocês, porque eu acho tão bonita as plantas verdinhas, bem vistosas, fica tão bonita, né, gente? E traz, assim, planta é vida, né, gente? Elas renovam o nosso ar e a gente tá precisando, né? Nosso ar aí tá tão contaminado, né? E é sempre bom, né? E é uma terapia também, né, pra gente, né? Então, vamos lá comigo? Vou mostrar pra vocês como é que tá. Antes de eu descer, gente, tô aqui no meu quarto, eu vou só forrar minha cama rapidinho, tá? E eu desço com vocês. Porque eu não forrei hoje o dia todo, vou tá forrando agora, tá bom? Vamos lá comigo. E eu desço com vocês. Bom, pessoal, eu só dei uma arrumadinha aqui rápida na cama. Aqueles travesseiros ali, gente, deixa eu colocar minha garrafa aqui. É que esse aqui tá sem a fronha, que falta eu pegar outra fronha dessa aqui, que tá lá embaixo. E esses dois é o que a gente dorme, né? E depois eu venho e já coloco no lugar ali, quando eu subir, né? E, gente, eu comprei um tempo atrás, eu comprei essa passadeira aqui, ó. Ela é toda felpudinha, né? Ela é gostosinha, gente. E foi baratinho, né? Ela foi 15 reais. E eu peguei só a passadeira mesmo. Ela tinha o tapete. Depois, quando eu fui ver, que eu achei ela boa, até pra comprar pra cozinha. Na verdade, eu comprei ela pensando na cozinha. Só que no quarto não tinha tapetinho, né? Aí eu coloquei essa aqui. Mas ela é muito gostosinha, nesse tomzinho bege. Ela é toda em tecido natural, entendeu? Algodão. Aí vamos ver como é que ela vai se comportar aí, né? Depois, com o tempo. Porque foi bem baratinha. Foi 15 reais, né? E ela é estreitinha. Eu acho que ela tem 35 ou 40 por um metro. Um ou um em 20, gente. Aqui, ó. Eu não lembro mais. Mas, por enquanto, vai ficar aqui, né? Então, vamos lá descer. Ó, gente. O tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Só que o tempo tá friozinho. Isso aqui eu tenho que descer aos poucos. Porque lá embaixo tá cheio de roupa também, né? Aí eu tenho que ir lavando aos poucos. Vamos lá descer. E aqui, ó. Meu cantinho tá bonitinho aqui, ó. Que lindo que ficou. Eu coloquei aquele cesto ali. Esse cesto roda, né? Mas a minha intenção era colocar uma planta ali também, gente. Mas eu já não mexi em nada, não. Então, aqui, ó. Já não tive mais problema em relação a cuidar com plantas, né? Porque é tudo artificial. E eu amei essa de boia que é artificial também. Então, vamos descer, pessoal. Descer aqui. Galera, esses dias, né? Tem uns dois dias aí. Eu arrumei aqui o armário. Olha aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Dei uma limpadinha nele. Eu não gravei. Porque eu comecei a fazer à noite, né? E olha ali. Organizei tudo ali. Peguei as coisas lá de trás, né? Deixei os pratos ali. Realmente, as garrafinhas, os copos que eu uso, eu coloquei ali, né? E lá em cima também é coisa de sobremesa. Então, sobrou um espacinho ali, ó. Pra colocar mais coisa. Mas, ali também eu coloquei umas coisas que eu não uso. Limpei a geladeira por cima. Aqui tá cheio de louça aqui pra secar, ó. Tudo louça pra secar. Ali em cima também, ó. Como eu tava com esses potes aqui, guardados de vidro, o que que eu fiz? Deixa eu ver se ele vai até no forno. Ele é dessa marca aqui, facilita, né? Eu tenho que ver aqui a tampa dele, gente. Aqui, ó. Aqui tem as instruções. Mostra aqui que vai no micro-ondas, no congelador, ó. Isso aqui, eu não sei o que significa aqui. Não sei se é... Não pode ir no... Não vai no forno, ó. Então, aqui, ó. Não vai no forno. Acho que aqui é lava-louças que pode ir. Entendeu? Então, ele pode ser congelado. Aí, eu tava com esses potinhos aqui, gente. Peguei, dei, sim. Esvaziei o meu de vasilhinhas plásticas. E tenho oito deles, ó. Isso que eu já tinha quebrado um. Um, né? Eu tenho oito, ó, deles. Que é o suficiente pra eu guardar feijão. Essas coisas aqui congeladas. Carne, né? Fora os da Tapaué que eu tenho. E aqui, gente. Eu tô numa missão de reciclar todos esses potes. Aqui, ó. Ó, pote de maionese. Isso aqui eu tenho que identificar com... Vou até identificar com vocês. Apagou, olha. Ó, chocolate. Chocolate 35%. Ali mais chocolate. Ali é toddy. Farinha de flocão. Então, assim. Esses potes eu tô recebendo tudo. Só falta, ó. Floquinho, flocão, farofa. Eu quero pegar um dia e pintar todas essas tampinhas pra igualar. Porque aí eu tô reciclando esses potes, gente. Então, aqui, ó. Ainda falta pra esse aqui, né? Então, ficou assim, ó. Ainda tem lá espaço lá em cima, ó. Aqui eu voltei com as minhas taças, né? Que eu tirei de lá. Coloquei tudo aqui. Aqui, gente, é o escorredor de prato. Aí eu coloco os copos de uso, os pratos. E tô colocando também agora as tampas de panela. São poucas panelas que eu tenho, né? Então, cabe aí. Aqui, ó. Tirei essa prateleira que ficava ali. Deixei ela aqui, né? E coloquei essas tábuas aqui. Os talheres que eu uso pouco. Entendeu? Aqui são os temperinhos que eu coloquei. Os vidrinhos que não cabem ali. Que ali só cabem cinco vidrinhos desses, né? Então, eu coloquei aqui. Mas, gente, eu acho que eu vou dar uma renovada aqui nessa cozinha. Passo agora uma... Um... Um... Umas imagens aqui na minha mente. Que eu vou tá, eu acho que mudando isso aqui. Tirando isso daqui. E eu tenho duas prateleiras fininhas. De repente, eu pinto elas de branquinha. E coloco aqui, ó. Pra colocar, vai dar todos os temperinhos. Meu porta... Meu negócio de moer ali. Moedor, né? Quero limpar o máximo possível que eu puder, gente. Essa semana. Aqui eu deixei um... Esse aqui é meu remédio que acabou. Papel de pão. Aqui eu deixei uma carninha pra descongelar. Tô afim de fazer um estrogonofe hoje. Aqui as loucinhas da janta. Que ontem à noite eu fiz uma sopinha. E a do café. Esse aqui tá tudo limpo, gente. Pra guardar. Aí aqui embaixo... Eu mantive os potes de mantimento. Que é o que eu pretendo tocar, tá? Eu acho que ele tá ocupando muito espaço. E lá o espremedor de frutas. Que tá quebrado. E a minha panela de vidro. Ali atrás. Vou até usar ela pra fazer o estrogonofe. Aqui, ó. Olha como ficou vazio, gente. Cheguei tudo quando é plástico. Aí só deixei os datapaué. Essas tigelas aqui também que eu uso muito. Então, o que eu realmente eu uso, tá? Aí eu deixei aqui. Nas gavetas eu ainda não organizei. Aqui embaixo eu deixei as panelas. E mais umas tigelas que eu uso. E aqui também o... Esse porta... Gente, esse porta-travessa aqui, ó. É tudo. Eu amei ele. Eu vou empilhando, ó. Uma dentro da outra. Aqui tem duas, quatro, seis, sete travessas. Só o porta... Esse aqui era o porta-tampa. Que tava lá de cima onde eu coloquei as taças, né? Não achei ainda lugar pra ele. Mas eu deixei as tampas no escorredor, né? E deixei essas travessas aqui, ó. Por enquanto. Por enquanto tá assim, tá? Aqui no porta-tempera eu preciso limpar. Que tá imundo. E aqui, gente. O que eu tirei, ó. Tirei esses plásticos aqui, ó. Isso aqui são tudo a tampa. Desses potinhos. Aqui são esses potinhos, ó. Eles vão ficando feio, né? Quando tem, é por isso aqui de potinho baratinho. Mas assim, não tá... Não tá... Como é que fala? Quebrado, não. Só tá feio. E eu falei isso que vou tirar, desocupar. Né? Uma garrafa térmica. Esses copos aqui, ó. Que eu nem uso, ó, gente. Novinho, nunca usei. E tem uns outros aqui. Alguns potes de temperinho, ó. Que eu não uso. Que é... Esse aqui é o jogo daquele ali, né? Mas eu não uso. Coloquei aqui de vidro. Essa cafeteira aqui é pro meu marido dar um conserto. E eu deixei meu aspirador de pó aqui. Então, assim, ó. Tirei três sacolas de plástico. Depois eu vou tá arrumando isso aqui. Vou tá secando mais tarde aqui essas louças, né? Não sei se vai dar pra gravar, né? Mas eu vou tá fazendo isso aí. Bom, gente. E aqui atrás? Tá uma bagunça ainda. Porque eu tava arrumando realmente aqui. Aqui, ó. Ainda falta eu guardar. Isso aqui era o pano que eu tava limpando. Falta eu guardar isso aqui. Aqui, ó. Já desocupei tudo. Tá tudo vazio. Aqui. Aqui também. Já tinha passado um paninho. E aqui também, ó. Tudo vazio já. Aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou arrumar. Ah, deixei também vazio. Ó, já tirei ontem. Só faltam as coisas da gaveta que eu ainda não tirei. Que é porque eu tenho que organizar, né? Lá minhas gavetas também. Aí não tirei ainda. E eu tenho que ver onde é que eu vou colocar isso aqui. Na verdade, ficava tudo dentro do armário, né? Aí eu deixei por aqui, por enquanto. Esse varal tem umas roupinhas que eu tenho que retirar. E ali, gente. Eu também tô com umas ideias. Tem roupa na máquina. Eu peguei esse balde aqui. Coloquei umas coisas de molho. Esse aqui é pano que eu tenho que lavar. Esse ali também tem que lavar na mão. Aqueles plásticos que estavam no armário. Forrando. Né? Aqui são panos de chão. Mope. Ah, eu tenho que ver uma caixa onde eu vou guardar eles, né? Mas olha aqui. Peguei essa caixa. Que era dos panos de chão. Coloquei só produto de limpeza aqui. Isso aqui é saco plástico. Só produto de limpeza. Aqui são ferramentas. Então, aqui ficou aqui também. Ferramentas. Coisas. Mais ferramentas. Entendeu? Aí eu quero ir pra mais caixa dessa. Pra colocar o pano de chão. Aí aqui, gente. Aí aqui continua assim, né? Meus produtos de limpeza. Que eu uso muito. Mais ferramentas. E mais umas caixas. Eu queria comprar outra caixa preta pra padronizar. Essas daqui, ó. Tirar essas. Colocar das pretas, né? Pra gente poder mexer. Ficar tudo padrão. E, gente. Tô querendo tirar cantinho de café. Não sei ainda onde eu vou colocar. A minha intenção. Depois era fazer o móvel pra ali. Colocar tudo pra ali. E aqui eu tô querendo comprar muitos cestos. Organizadores. E colocar aqui. Pra tá organizando coisa de lavanderia. Pra deixar a bancada mais livre. Entendeu? A airfryer sempre fica aqui. Porque a tomada dela é ali. E eu uso muito ela. Muito mesmo. Porta saco. Ele caiu. Tem que furar aqui. Eu vou ter que furar bem aqui. Pra eu pendurar ele. Gente. E isso aqui eu tenho que subir. Isso. E isso aqui. Eu tenho que guardar ali, ó. Naquele espaço. Aqui é sobras de tinta. As coisas que eu uso pra diluir tinta. Então eu vou guardar tudo direitinho. Ontem eu joguei uma água aqui. Mas eu tenho que estar organizando melhor aqui. Limpando melhor. Então. Isso aí eu vou fazendo no decorrer do dia, né? E pessoal. Esse aqui é o produto que eu falei que eu ia colocar nas plantinhas. Aí você resolva, ó. Ele é um inseticida, né? Hidrossolúvel. Ou seja, ele é diluído em água. E ele é contra esses bichinhos aqui, ó. Pugão, lagarta, formiga. Lava-pé e saúva. E colchonilha. Aí, eu vou estar diluindo direitinho, né? E colocando lá pra ver se resolve os problemas das minhas plantinhas. Tá bom? Vou lá mostrar pra vocês como tá. Vou adiantar aqui meu almoço, porque já são uma hora. É só subir pra arrumar a cama, né? E vir mostrando pra vocês. Porque senão vai ficar muito tarde pra gente almoçar. Meu marido, demora, chega. Vou cortar essa carne em cubos. Né? Vou fazer um estrogonofe pra gente. Gente, eu já esquentei aqui. Tô esquentando minha panela, né? Vou colocar um pouquinho de óleo. Tô sem azeite. Um pouquinho. E vou... Da não fiz meu... Descasquei um monte de alho. Mas da não fiz o meu tempero, né? Então, eu vou tá... Moendo aqui. Aqui eu já... Aqui, ó. Aqui eu já cortei tudo. Limpei a carne, né? O que tinha que limpar. Não vou fazer muito, gente. Porque meu filho não come. Só pra mim e com meu marido. Tô socando o alho, gente, aqui, ó. Por isso o barulho, tá? Bom, gente. Já esquentou aqui. Eu vou tá dando uma fritada nessa carne. Por quê? Meu filho... Não é de comer... Meu filho não come estrogonol. Aí eu tiro um pouquinho da carne e frito pra ele, entendeu? Vou colocar um pouquinho mais de óleo, que tá muito seco aqui. Ui! Deixa eu fritar aí. Picar uma cebola aqui, um pedaço de cebola. Vou picar esse pedaço de cebola pra dar conta ali. Ó, gente, eu não corto muito miudinho, porque eu gosto de tempero grande, né? E hoje eu tô fazendo realmente com pressa. Eu gosto de sentir o gosto da cebola, mas é bom vocês, quem gosta, né, aí de picadinho, fazer picadinho, né? Gente, eu não sei se eu contei pra vocês. É... Eu nem fiz minha faixa de alho ainda, porque... Ó, tem esse pote cheio de alho e tem mais uma tigela lá, de plástico. Eu não quebrei já meu liquidificador, gente. Teve semana passada, semana retrasada. Quebrei meu liquidificador. Quebrei meu liquidificador copo, né, que eu já tinha, eu acho, falado pra vocês. Quebrei meu mixe. Quebrei meu processador, gente. Então, tô sem nada de triturar ou de bater, né? Aí... É... Eu fui até olhar o liquidificador, né? Porque... Pra mim é o mais preciso no momento. Mas... Não comprei não, porque eu tava no lugar e era muito caro, entendeu? Depois eu olho direitinho aí pra tá comprando. Bom, gente, eu vou tá colocando aqui açafrão ou cúrcuma, né? Colocar um pouquinho. Vou colocar... Vou colocar... É... Um pouquinho de cuminho. Eu coloco tudo no olho, gente, meus temperos. Eu vou colocar um pouquinho só de cuminho. E vou pôr um pouco de páprica doce. Eu gosto desse páprica. Aí eu vou pôr noz de moscada, mas eu vou colocar depois, quando tiver já com molho. Ainda não coloquei o sal, tá? Pra não ficar... Soltando muito líquido. Aí eu vou tá fritando isso aqui, né? Vou tá fritando, deixar fritar bem. Eu vou parar um pouquinho de mexer. Porque aí depois eu complemento com molho de tomate, né? Um pouquinho de mostarda. Vou deixar fritar aqui. E eu vou tampar aqui. Porque aí depois de frita, eu vou tirar um pouco pro meu filho e o restante eu já faço, né? E eu não tenho batata palha que acabou. Mas não tem problema não. A gente come sempre. Vou deixar aqui, ó. De vez em quando eu venho e mexo. Porque essa panela, gente, de vidro, ela esquenta bem, tá? Ela mantém, né? O calor. Ela é ótima. Ela é da Avon, essa panela. Não vou ainda colocar sal, não. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, decidi fazer um arrozinho novo, tá? E vou também fazer no lugar da batata palha. Batata chip, gente. Vou colocar aqui, ó. Tô morrendo de fome. Deixa eu... Vou colocar um pouco de sal agora. O açafrão deixa uma cor tão bonita, né, gente? Eu gosto. Deixa eu provar aqui de sal. Outro dia, gente, eu fiz um... Esse aqui é contrafilé. Eu fiz um risoto de contrafilé. Ficou muito bom, tá? Essa aqui eu já vou tirar na parte do meu filho, né? E dar continuidade aqui. Aqui, pessoal, nesse ponto, você tá colocando um pouco de... Extrato, né? De tomate. Isso aqui é extrato mesmo. Um pouquinho de mostarda. Vou colocar agora o creme de leite, gente. Acho que pra essa quantidade aqui eu vou colocar só uma caixa mesmo de creme de leite. Aí agora eu coloco um pouquinho de noz e moscada. Gente, isso aqui dá um sabor incrível. Noz e moscada em molho branco é tudo de bom. Vou pegar um pouquinho de tempero verde ali, congelado. Vou apagar o fogo aqui um pouquinho, gente. Vou colocar o milho, gente. Aqui eu vou colocar uma lata logo. Só que eu coloco também ervilha, gente. Um pouquinho de ervilha. Meu marido gosta. Um pouquinho de ervilha aqui que meu marido gosta. Eu acho que não vou colocar muito, porque senão fica muito mastuda, né? Eu vou colocar essas azeitonas recheadas com pimentão, né? Pra incrementar mais aqui. Gente, no meu estrogonofe eu coloco tudo que me dá vontade. Tudo que eu tenho aqui em casa. O champignon, eu não sou muito chegada, não, tá? Meu marido sempre compra, mas eu não sou chegada, não. Milho eu coloquei uma lata inteira porque eu gosto de milho. Eu e meu marido. Ervilha eu já como, mas não sou muito fã. Acho que falta um pouquinho mais de noz e moscada. O sal eu não vou colocar mais porque... Ah, já sei. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado, gente. Ah, gente, ó, eu vou inventando aqui, tá? Pronto. Como tava faltando um pouquinho de sal... Colocar o queijinho, né? Pra dar um sabor muito gostoso, muito cheiroso, tá? Agora eu vou tá fazendo a batata chips pra acompanhar. Como eu não tenho batata palha, vamos lá. Pessoal, enquanto esquenta aqui a minha frigideira, eu vou pegar essas duas batatas, elas já estão lavadas, tá? Só vou secar pra ficar bem sequinha, gente. Porque eu frito ela com casca e tudo, e fica uma delícia. Eu pego esse meu raladorzinho aqui, velho, gente, que é uma maravilha. Deixa eu colocar o óleo ali na frigideira. Pra ir aquecendo, né? Já tampei aqui a panela de pressão. Ó, pus o óleo aqui pra aquecer já. Ali já tá tampadinho aqui, ó, o stromanoff. Aqui o arroz já desliguei, eu vou deixar ele secar um pouquinho, que depois eu torno a mexer nele. E agora, vamos dar início aqui a batata, tá, gente? Não sei se tá escura aqui. Pois é, eu pego esse fatiador, gente, aí eu vou fatiando aqui, ó. Ela fica assim, ó, super fininha. Aí eu vou fritando ela aos poucos. Como ela sempre solta a umidade, eu seco assim, só pra sugar, pra ela ficar bem sequinha. Entendeu? Gente, já mexi ali meu arroz. Eu solto ele, tá com fogo apagado. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de água agora, pra ele terminar o cozinhamento dele. E aqui, ó, eu vou tapando, ó, as batatinhas. Você faz com que ela imerse, gente, tudo no óleo, tá? Eu desliguei o sugar pra não fazer barulho. Pra ela ficar bem crocantezinha, né? Ó. Aqui, pessoal, eu tiro, coloco assim, ó, ela abertinha pra secar um pouquinho. Depois eu passo ela pra uma outra tigela, viu? Porque aí fica bem sequinha, gente. Olha aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês a crocância dela. Aqui já coloquei mais, ó, um pouquinho, entendeu? Aí eu vou ralando de acordo com o que vai acabando. Pessoal, pelo visto, meu marido não vai chegar, não vai vir pra almoçar, né? Então eu vou almoçar aqui, ó. Coloquei meu estrogonofe aqui. Tô na sala. Eu tô no sofá. Um pouquinho de arroz. Ó, como o arroz fica soltinho, gente. Quando deixa um tempinho, né? E olha aqui como é crocante, ó, a batata. Ó. Escutem o barulho, ó. E o estrogonofe ficou uma delícia, gente. Então, eu vou adiantar aqui meu almoço. Vou almoçar por aqui e depois cuidar das plantinhas. Eu falei que eu ia cuidar das plantinhas, mas eu resolvi almoçar primeiro, porque senão vai ficar muito tarde, tá bom? E bom apetite. Pessoal, já almocei. Agora eu vou fazer o preparo aqui dessa misturinha, né? Do inseticida. Olha aqui, gente. Ele vem em vários saquinhos, assim, ó. É isso. Por isso que fala que é hidrossolúvel, porque você coloca ali um litro de água e o saquinho vai se diluir aí, tá? Comple... Aí depois eu vou colocar, jogar nas plantinhas. É um litro de água. Vou derramar pra cá, ó. Que eu achei essa tigelinha aqui. Ainda tem aqui, ó. Agora vamos lá aplicar. Pessoal, eu peguei essa tigelinha aqui, coloquei essa luva, tá? E olha aqui a plantinha, como ela tá... Até caiu a folha dela agora, gente. Ó, tá vendo? Ela tá morrendo mesmo. Eu vou tá colocando aqui, direitinho. Vou mostrar aqui pra vocês como ela tá. Aqui, ó. Caiu aqui a folha. Agorinha caiu. E olha aqui, ó. Aí ela fica toda assim, ó. Queimadinha aqui, ó. Entendeu? Nasce, olha aqui. Aqui, ó. Morta, morta. Deixa eu ver aqui se tá bem enterrada. Eu vou enterrar aqui mais ela. Vamos lá. Ó, caiu outra agora. Só de tocar. Ó. Ó. Agora essas aqui da frente, ó. Aqui a minha samambaia. Aqui a espada. Deixa eu pegar mais aí. Essa aqui tava bem bonita e já tá toda amarela, ó. Rosa de pedra, né? Eu acho que é rosa de pedra. Vou colocar aqui na árvore da felicidade um pouquinho também. Pronto. Essa samambaia é só essa pequenininha aqui, ó. Só essas folhinhas que eu pego. Aqui, ó. Essa aqui. Ó, essa aqui. Tá começando a nascer, ó. A brotar aqui. É a rosa de pedra. Essa aqui é uma orquíde, ó. Toda amarela, as folhinhas. Tira logo daqui. Deixa eu jogar fora. Mas aqui, ó. É bruto novo, ó. Aqui tá seco. Tirar daqui. Aqui é brotinho novo. Tá nascendo aqui embaixo. E aqui. Vamos ver, né? Como vai sair. Bom, pessoal. Aqui na cozinha já adiantei aqui. Lavei a louça. Antes de mexer com plantinha, né? Lavei tudo aqui. Só deixei uma panela ali de molho que eu vou lavar mais tarde. Aqui só é guardar. E passei até pano no fogão já com detergente. Sequei direitinho, né? E já tá... Que eu quero descansar um pouquinho pra depois dar continuidade aí. Bom, pessoal. Vocês viram aí, né? Como está a minha planta. Ainda tá muito barulho, gente. E pra gravar lá fora tá pior ainda. Mas vocês viram que elas estão bem delicadas, né? Umas já morreram totalmente, né? Então, vamos tratar aí, né? Essa doença. Vamos colocar... Coloquei remedinho. Vamos ver aí no que vai dar. Coloquei em todas. Menos na samambaia. Até na jabuticadeira eu coloquei. Porque mata formigas também, né? Então, é muito bom. E vamos ver semana que vem. Eu vou estar colocando vitaminas nelas, né? Que eu também tenho. Tem dois tipos aí de vitaminas pra estar colocando nelas. E aí eu vou colocar em todas. Então, quer dizer, eu vou deixar hoje é a quinta. Quinta-feira que vem eu coloco. Pra tentar fazer o efeito da meditação, né? Do inseticida. Aí eu coloco a vitamina. E aí é bom que vocês vão acompanhando aí comigo o desenvolvimento delas, né? Pra ver como é que elas vão se comportar, né? Diante desse tratamento aí. Né, gente? Bom, gente. Então é isso, né? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito pela companhia de vocês, tá, gente? E não me esqueçam de me seguir lá pelo Instagram, tá, gente? Vou deixar meu arroba aí, tá? Arroba Baidarela Brunetti. Vão lá. Me sigam que lá eu tava sempre postando as minhas plantinhas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Que eu vou tomar um banho agora. Dar uma descansadinha. Pra pegar o turno da noite agora, né, gente? Então, um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!